Em Goiânia, Araújo tocou e Grafite chutou. Goiás 1, São Paulo 0. Pênalti de Adriana em Araújo. Dimba fez 2 a 0. Diego Tardelli tabelou com o Fábio Simplício e o São Paulo diminuiu. Kleber cruzou e Dimba de primeira marcou o 24º gol dele no campeonato. Artilheiro isolado. Goiás 3, São Paulo.